Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, novamente um vídeo com essa pessoa aqui do meu lado Estamos gravando logo em seguida do outro vídeo que vocês assistiram Amanhã? Amanhã? Antes de ontem Vocês vão assistir esse vídeo na quinta, mas eu tô gravando na segunda E o vídeo que eu gravei hoje vocês assistiram dois dias atrás Isso pra gente é amanhã É que... não, que pra gente foi... Essa é a bugando a mente Esse foi o vídeo de hoje, bugando a mente como é que tomou magia Não sou nem da carta magia, então vamos lá Exatamente Então hoje, novamente, estamos de volta Acho que esse é o primeiro vídeo do ano dessa série Vamos começar com algo bom Ah, esse... cara, eu gostei muito bom Então vamos lá Bom, pra isso aqui a gente vai precisar de quatro cartas Seis e noves vermelhos E a gente vai usar asa cinco de paus Então a gente tem as, dois, três, quatro e cinco de paus Só pro show off O resto do baralho a gente não precisa Do asa cinco, por enquanto a gente não vai precisar nem do as Essas daqui vão ser as cartas importantes por agora E cada uma dessas cartas Os seis e os nove são só pra distração Mas cada uma das cartas de paus tem um valor, certo? E o valor tem um motivo Então a gente vai colocar na mesa de uma em uma Então, por exemplo, a gente coloca mais ou menos por aqui o cinco A gente coloca do lado dele o quatro A gente coloca do lado do quatro o três E a gente vai começar usando o dois Agora, já que ele é o dois A gente vai pôr ele na segunda posição desse pacote Então o valor é a posição que a gente põe A gente enquadra E se eu só fizer assim, o dois vem pra cima Então vai ser o dois O três A gente pega ele e a gente vai pôr ele na terceira posição Já que ele é o três, a gente põe o três na terceira posição Certo? Se eu só fizer assim Ele vem pra cima Eu quero te mostrar que na minha mão Eu só tenho as quatro cartas vermelhas O próximo é o quatro Você consegue ver onde ele vai? Na quarta posição Ótimo Então o quatro vai na quarta posição E se eu enquadrar Ele também vem pra cima Eu quero te mostrar que na minha mão Eu só tenho quatro cartas Só tenho quatro cartas E elas são os seis e os nove vermelhos O cinco ele é o último Portanto, o mais difícil A gente só solta o pacotinho em cima E ele vem pra cima Agora isso é o que a gente consegue fazer usando todas essas É muita distração Vamos tirar duas dessas E vamos inclusive tirar o cinco Agora só tem duas cartas pra te distrair E tem de as a quatro Eu quero ser o mais justo possível Olha só As Dois Três E quatro Certo? O mais justo possível E agora vem a parte interessante O as Eu coloco ele embaixo do pacote Se eu faço assim Ele vem pra cima Então esse é o as O dois A gente coloca É o dois Embaixo do pacote Se eu faço assim Ele vem pra cima Esse é o dois O três A gente coloca ele embaixo do pacote Se eu faço assim Ele vem pra cima O mágico nunca repete um truque Eu tô repetindo um milhão de vezes A ideia de pôr ele pra baixo Fazer assim Ele vem pra cima Eu sei que depois de fazer isso tantas vezes Você já não se impressiona mais Então a gente vai tentar fazer assim e tocar Olha só O quatro Pra cima O três O dois E o as Só usando Os dois seis vermelhos Caralho Esse final foi da hora É Eu Eu não sei exatamente como isso funciona Não sabe? Eu sei Mas só a primeira parte Só a primeira Tá Mas tudo bem Tá Tá Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Também espero que vocês tenham gostado da mágica que ele fez aqui pra vocês Só que geralmente quando eu faço a série bugando somente com cartão magia Eu não ensino essas mágicas no canal Só que dessa vez eu vou tentar abrir uma exceção Se vocês ajudarem ele a atingir uma meta de seguidores lá no Instagram Então o Instagram dele será o primeiro link aqui embaixo na descrição E quantos seguidores você tem? Eu tenho no momento 15.5k 15.5k Se ele chegar a meta de 20k em 10 dias Eu volto E ensinando essa mágica E a gente ensina essa Cara, essa mágica é legal Mas é isso aí Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos com essa pessoa Ele bugando minha mente Ou ele fazendo alguma outra mágica Ensinando algumas outras mágicas aqui pra vocês Comente aqui embaixo Ou então vai lá encher o saco dele lá no Instagram Pra gravar com o Guilherme do canal Escolha uma carta Que aí ele me convente de vir aqui no canal Eu te chamo E a gente grava mais uma vez Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E se vocês quiserem comprar um baralho novo Acesse o segundo link aqui embaixo na descrição Que vai ser o link da KojiCards Exato E você usando o cupom EUC10 Você consegue 10% de desconto na sua compra Exatamente Então se vocês quiserem um baralho novo Acesse o link aqui embaixo na descrição E utilize o cupom de desconto Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima